Bom dia Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, sexta-feira, sexta-feira chuvosa, passando para deixar o salmo de número 113, é um convite para louvarmos a Deus. Do verso 1 ao 3, o salmista nos convida para louvarmos a Deus. Louvai o Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Então o salmista nos convida e é um convite a todos, todos os servos, todos os habitantes da terra para louvarmos a Deus. O salmista fala que desde o nascer até o amanhecer, então ele louva a Deus em todo o tempo. O salmista é grato a Deus e ele nos convida para louvarmos a Deus. E por que devemos louvar a Deus? O verso 4 vai falar que Ele está exaltado acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus, porque Ele é exaltado, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por que é que nós devemos louvar a Deus? O verso 5 vai dizer quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas. Então Ele vai falar que Ele deve ser adorado, porque Ele é único, porque Ele é soberano, porque Ele tem todo o poder. E também porque, irmãos, porque Ele se preocupa com nós. O verso 6 vai dizer, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Então Ele se inclina para ver a minha e a sua citação. Ele levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéreo habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O Senhor fala que Ele se compadece da minha e da sua necessidade. Fala que Ele é um Deus todo poderoso que pode mudar cenário, pode mudar circunstância, pode mudar destino. O Senhor, Ele é soberano. Então Ele se inclina para ouvir o meu e a sua situação. Ele pode mudar a minha e a sua história. Assim como Ele fez, Ele levanta do pó o necessitado e Ele ergue do lixo, do monturo o pobre. E Ele faz assentar com o príncipe. Ele muda a situação, Ele muda o cenário, Ele muda o destino. Ele fala de uma mulher que era estéreo. E o destino, a solidão, o destino é estar sozinha. Ele faz ela ser mãe, mãe de filhos. E no final Ele fala, louvai ao Senhor. Deus, Ele muda a história, irmãos. Deus, Ele muda o destino. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Hoje, Deus, Ele pode te visitar. Ele pode mudar a minha e a sua história, ao meu e o seu destino. Certa vez, Pedro, ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Pela manhã, ele estava lavando as suas redes. E o Senhor Jesus, Ele vai até a situação de Pedro. Ele vai até Pedro. E uma grande multidão estava ali. Ele entra no barco de Pedro e pede para que Pedro se afaste um pouco da praia. Ele faz um sermão, fala de um monte de parábolas e parábolas e parábolas. E no final dessas parábolas, Ele vai e olha para Pedro e fala, Pedro, agora vai, volta-te ao mar e lança a tua rede. E Pedro, Ele vai e pega. Muitos peixes têm a melhor pesca de suas vidas. A ponto de o seu barco e o barco que Ele chama para ajudar quase via a tona. E o Senhor Jesus o convida para depois dessa maravilhosa pesca, o fazer pescador de homem. Deus, Ele pode mudar o meu e o seu destino. Crê em Deus. Entregue sua vida a Deus. Confie nele e o mais Ele fará. Por que devemos louvar o Senhor? Porque de Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. E no final dos salmos, Ele fala, louvai ao Senhor. No final dos salmos, no último verso, Ele vai falar, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. É um convite, irmãos, para mim e para você, louvarmos ao Senhor. Sermos mais gratos ao Senhor e vivemos uma vida de gratidão, um estilo de vida. Um estilo de vida de adoradores, louvando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.